Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. E é claro! Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Vou pôr aqui deste lado, está fixo. Agora falta aquele deste lado também, está sentadinho. Uma papoela crescia, crescia, grito vermelho, campo qualquer. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Somos um povo que serra fileiras, parta a conquista do pão e da paz. Somos um povo que serra fileiras, parta a conquista do pão e da paz. Somos livres, somos livres, somos livres de voar. Somos livres, somos livres de voar.